A pista da esquerda, o Camaro de Roderio Jambusato, recordista da categoria, na pista da direita. A Corvette de Jader Kroh. É a emoção falando mais alto na semifinal da categoria ProMod. É hora de entregar o sentimento e a torcida. Roderio Jambusato versus Jader Kroh. Jader Kroh versus Roderio Jambusato. A Insanidade. Da categoria ProMod, ambos queimados. Então, vale a menor queima.